Nosso canal tem o objetivo de ajudar a encontrar conforto e força para todos os momentos de nossas vidas. Juntos em oração somos mais fortes. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe. Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador e no poderoso nome de Jesus, expulsa de mim o maligno, espírito da depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. Eu os expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me libertes das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Peço-te que restaure em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Senhor, eu te amo, Jesus, eu te louvo. Traga ao meu pensamento todas as coisas pelas quais posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e a tocar-te, a manter meus olhos postos em ti, não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do Vare. Em nome de Jesus que suplico. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.